Eu, na verdade, fui convidado a participar ano passado, quando foi a primeira edição do Douro Filme Harlas, e exatamente em função do tema da minha palestra de hoje, porque no momento que a região do Douro identifica no cinema a possibilidade de ganhar a maior visibilidade no mundo, isso é uma presença de marca no cinema. E esse é um dos estudos que eu venho fazendo no Brasil nos últimos anos. Então, o Manuel Vaz, ano passado, e o Ivan Dias me convidaram a participar da primeira edição. Eu vim apenas como espectador e percebi que existia um grande potencial. Ali mesmo me foi feito o convite para voltar esse ano, para fazer uma palestra em cima da minha experiência no tema. Então, foi a primeira vez que eu vim ao Douro, ano passado, e realmente eu fiquei surpreendido. É uma região muito bonita e uma beleza que, pelo menos para mim, brasileiro, não é peculiar, é totalmente inusitada. A natureza é diferente do que eu estou acostumado a ver e realmente é uma região que me chamou muita atenção. Olha, a própria beleza natural do lugar, o próprio Rio Douro e todas as montanhas à sua volta e as vinhedas e tal, isso chama muita atenção, principalmente para nós brasileiros, que não estamos acostumados a esse tipo de beleza. E eu acho que a beleza do lugar, com a qualidade do vinho que é produzido aqui, isso realmente é uma marca muito forte para ser divulgada e para ganhar todo mundo. Eu acho que cada vez mais, quando você fala num evento, você não pode pensar numa coisa só focada, como no passado, que se tinha os festivais de música e só tinha música e tal. Eu acho que a linha mestre desse encontro é o cinema, mas o próprio cinema acaba envolvendo a beleza do lugar, acaba envolvendo a bebida, a comida, a música, que tem tudo a ver com o cinema. Então eu acho que nada melhor do que o cinema, como um fio, um condutor, para poder estar destacando não só a beleza do lugar, mas o vinho, a comida, a música, porque tudo isso não deixa de ser cinema. Então é um entretenimento na sua plenitude. Eu vou te contar como começou. Há 11 anos atrás, em 99, a organização do Festival do Rio, para a primeira edição, na época eu era o presidente do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro, uma entidade de profissionais da área de mídia, de agências de publicidade. Me pediram apoio para ajudar a divulgar o evento. Quando eu entendi que seria um evento que teria uma grande mostra de filmes, são mais de 300 salas em toda a cidade, uma premiação nos filmes inéditos e um seminário em que se discutiria um negócio, o cinema, pelo meu interesse por cinema, porque a minha formação sempre foi publicidade, e eu me ofereci a estar liderando um seminário em que aproximasse o mercado publicitário do mercado de cinema. E foi então que eu criei o Cinema Que Mídia É Essa? Uma forma de pergunta, através de uma pergunta, perguntando como é que se encarava o meio cinema, a tela, a produção cinematográfica, como de fato um veículo de comunicação para marcas. No primeiro ano, em 99, foi um encontro pequeno para 20, 30 pessoas, durante uma tarde. E no decorrer dos 10 anos, a 11ª edição vai ser esse ano, agora em outubro, é um dia inteiro com mais de 200 pessoas, com convidados de Hollywood e produções internacionais e tal, em que a gente discute exatamente a aproximação do mercado de marcas, mercado de marketing, mercado publicitário, do mercado de cinema. Que, por incrível que pareça, é muito pouco explorado fora dos Estados Unidos. Que, por incrível que pareça, é muito importante.